Dia das Crianças Especial é aqui na MultiPresentes. Grande variedade, amplo estoque em brinquedos à sua disposição. Venha conferir. Tradição e qualidade. As melhores marcas pra você. Grandes lançamentos. MultiPresentes. Pagamento facilitado em até 6 vezes nos cartões de crédito. Faça a festa da criançada aqui na MultiPresentes. Com carinho para você. Rua Floriano Peixoto 345, Centro de Assis. Fones 3322, 2165 e 3324, 4419. MultiPresentes. Com carinho para você. Rua Floriano Peixoto 345, Centro de Assis. 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 Rua Floriano Peixoto 345, Centro de Assis.